Olá, Hare Krishna! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Ecovilla Govardhana. Para quem não me conhece, eu me chamo Bhaktiani, também conhecida como Anilunar. Eu sou aspirante à discípula de Sua Santidade, Chandra Mukha Swami, e venho aqui hoje em mais um autoconhecimento e uma palavra para falar sobre uma palavra bastante especial, que é a amizade. Iremos tomar como base essa escritura aqui, que chama Bhagavad Gita. Logo na capa, a gente pode identificar esses laços de amizades entre Krishna, que está como cocheiro da carruagem, puxando os cavalos, de Ajma, o seu discípulo. Mas como Krishna, como Deus, pode se colocar nessa posição de servir? Não seria ao contrário? Então iremos ter bastante questões que iremos responder aqui com essa palavra, a amizade. Bem, no dicionário a gente pode compreender a amizade como relações de fraternidade, de amor, de confiança, entre outras pessoas. Desde que a gente vem a esse mundo e a gente passa por um processo de socialização, a gente vai desenvolvendo esses laços na nossa família, na escola que a gente estudou, na universidade que a gente estudou, no trabalho que a gente frequenta e também na religião que a gente se identifica. Dentre esses fatores, a gente vai desenvolvendo laços de amizade. Por exemplo, na nossa religião, conhecida como Linha Vaisnava, aqui no ocidente conhecido como o Movimento Internacional para a Consciência de Krishna, que foi fundado por sua divina graça, Shila Prabhupada, ele fundou esse movimento de forma internacional que existe em todos os países, para que a gente possa ter uma sociedade espiritual, para se relacionar com pessoas que também estão buscando a espiritualidade, pessoas que são amigas de Krishna. Então, essas pessoas que são amigas de Krishna, também podem se tornar nossas amigas. O nosso exemplo de amizade espiritual, como eu tinha comentado anteriormente, se vem do espelho que é entre Krishna e Ajna, pois antes da batalha de Kurukshetra acontecer, Krishna e Ajna eram bons amigos. Era dito que eles dormiam na mesma cama, eles comiam juntos, eles faziam todas essas relações que amigos têm entre si. Só que quando chega no momento da batalha de Kurukshetra, que Krishna se dispõe a ser o cocheiro de Ajna, a puxar sua carruagem, quando eles tocam os búzios, que na cultura védica, isso significa que a cerimônia vai começar. E Ajna, ele pede para ver todas aquelas pessoas que ele iria ter que guerrear. Ao ver os seus amigos, os seus familiares, pessoas próximas, até como seu mestre de armas, Ajna, ele cai em lamentação, pois mesmo sendo um grande guerreiro, e o papel de um grande guerreiro na cultura védica, era defender o Dharma, Ajna, ele sente que ele é incapaz. Porém, ele olha para Krishna, e Krishna está equânime. Nesse momento ele pensa, Krishna sabe algo que eu não sei, então além de meu amigo, Krishna irá ser o meu guru, eu irei me render a Krishna. E esse é o famoso verso da Bhagavad Gita, em que há essa transformação, nesse laço de amizade entre Ajna e Krishna. Vamos ver aqui no capítulo 2, no verso 7, Ajna diz assim para Krishna, Então é nesse momento que, além de amigo de Ajna, Krishna, ele passa a ser o seu guru, o seu mestre espiritual, aquele que irá transmitir o conhecimento transcendental. Então é nesse momento que o parampará, que a corrente de sucessão discipular, se inicia. E tanto Krishna quanto Ajna, eles são exemplos de como nós devemos nos render ao nosso guru, de como nós devemos nos questionar, perante o nosso mestre espiritual. E ao longo da Bhagavad Gita, a gente vai ver que eles continuam amigos. Mas nesse momento, Ajna, ele decide pedir abrigo a Krishna, como o mestre espiritual dele, porque ele quer falar em um tom mais sério, um tom além do tom da amizade, da brincadeira. E nesse momento, Ajna, ele vai poder obter o conhecimento transcendental, que irá ajudar ele a lutar. É aí que ele vai conseguir buscar as ferramentas para ele enfrentar essa batalha. E todos nós passamos por uma batalha de Kurukshetra na nossa vida. Não é mesmo? A Bhagavad Gita é um espelho para que nós possamos enfrentar a nossa batalha interna. E Ajna e Krishna, eles são o nosso exemplo. Por exemplo, aqui mais na frente, a gente vai ver Krishna falando como que a gente pode receber esse conhecimento. Ele diz assim, no capítulo 4, no verso 34, tenta aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual, fazer-lhe perguntas com submissão e prestar-lhe serviço. As almas autorealizadas te podem transmitir conhecimento porque viram a verdade. Então, é essa forma correta que Krishna recomenda para Ajna como ele deve adquirir esse conhecimento transcendental. E ele diz assim para Ajna, no capítulo 4, no verso 40, Mas as pessoas ignorantes e sem fé que duvidam das escrituras reveladas não alcançam a consciência de Deus. Elas caem. Para a alma com dúvidas, não há felicidade nem neste mundo, nem no próximo. Portanto, as dúvidas por ignorância que surgirem em teu coração devem ser cortadas com a arma do conhecimento. Armado com Yoga ao Bharata, levanta-te e luta. É nesse momento que Krishna, ele explica que as dúvidas não vão fazer com que Ajna vença a batalha, mas sim o conhecimento transcendental que ele vai receber do seu verso espiritual. e aqui Krishna, ele dá uma instrução para Ajna. Faça dessa filosofia uma Yoga, além da Yoga do tapetinho, uma forma de vida para que você possa se levantar diante dos seus problemas e você possa se armar, que possa ser um escudo essa filosofia para que você possa lutar a batalha de Kurukshetra interna que cada um de nós passamos. Mais à frente, quando Krishna, ele revela a forma universal para Ajna, é bastante interessante porque Ajna, ele fica perplexo. Ele jamais imaginaria que Krishna era Deus, era a suprema personalidade de Deus, que tudo vinha de Krishna, a fonte original. E aí, aqui, a gente vai ver o verso, capítulo 11, verso 41, 42, que vai falar também sobre essa relação de amizade que eles tinham. Colocando-te na posição de amigo, sem querer conhecer tuas glórias, precipitadamente me dirigi a ti como ó Krishna, ó Yadava, ó meu amigo. Por favor, perdoa tudo que eu possa ter feito por loucura ou por amor. Quantas vezes te desonrei, grassejando enquanto nos descontraímos, deitávamos na mesma cama, sentávamos ou comíamos juntos, às vezes a sós e outras vezes diante de muitos amigos. Ó infalível, por favor, perdoa todas essas minhas ofensas. Então, nesse verso, a gente vai ver que Ajna, quando ele cai a ficha que o seu amigo mais querido, mais íntimo, era a suprema personalidade de Deus, ele começa a pedir perdão a Krishna. Krishna, por favor, me perdoa por todas as negligências que eu tive enquanto era seu amigo, enquanto eu não tinha consciência que você era a suprema personalidade de Deus. E a praupada diz aqui no significado. Embora Krishna se manifeste diante de Ajna em sua forma universal, Ajna recorda-se da relação amistosa que cultivava com ele. E por conseguinte, pede perdão e solicita a Krishna que o desculpe dos muitos gestos informais que surgem em consequência da amizade. Ele admite que antes não sabia que Krishna podia assumir semelhante forma universal, embora Krishna a houvesse explicado quando agia com seu amigo íntimo. Ajna não sabia quantas vezes podia ter desonrado Krishna tratando-o como meu amigo, ó Krishna, ó Yadava, sem reconhecer sua apulência. Mas Krishna é tão bom e misericordioso que, apesar dessa apulência, ele tratou Ajna como amigo. Eis como se dá a reciprocação transcendental amorosa entre o devoto e o senhor. O relacionamento entre a entidade viva e Krishna é algo estabelecido eternamente. Não se pode esquecê-lo como se vê pelo comportamento de Ajna. Embora tenha visto a apulência da forma universal, Ajna não pôde esquecer-se de sua relação amigável com Krishna. Iremos ler agora um verso bastante especial e foi um dos versos que me motivou a se tornar devota de Krishna. E Krishna lhe diz assim Porque és meu amigo queridíssimo estou falando para ti minha instrução suprema o mais confidencial de todos os conhecimentos ouve enquanto falo isto pois é para teu benefício pensa sempre em mim e torna-te meu devoto adore-me e ofereça-me tuas homenagens assim virás a mim impreterivelmente eu te prometo isso porque és meu amigo muito querido e aqui a gente vê que mesmo Ajuna ter se tornado discípulo de Krishna não é por isso que a relação de amizade entre eles acabou não começou uma nova amizade mas uma amizade transcendental entre a alma a diva e Deus que é Isvara a alma suprema e a gente vai ver aqui o significado estilo praupada que é bastante interessante ele diz assim a parte mais confidencial do conhecimento é que devemos nos tornar devotos puros de Krishna sempre pensar nele e agir para ele ninguém deve se tornar um meditador convencional devemos levar a vida de tal modo que sempre tenhamos a oportunidade de pensar em Krishna e devemos sempre agir de tal maneira que todas as nossas atividades diárias estejam relacionadas com Krishna devemos organizar nossa vida de tal forma que durante todas as 24 horas ficaremos pensando apenas em Krishna e o Senhor promete que qualquer um que esteja nessa pura consciência de Krishna certamente retornará à morada dele onde viverá com Krishna face a face esta parte mais confidencial do conhecimento é falar da Ajna porque ele é um amigo querido de Krishna todos os que seguem o caminho de Ajna podem tornar-se amigos queridos de Krishna e alcançar a mesma perfeição de Ajna olha que interessante como a amizade ela segue esse fluxo na Bhagavad Gita porque é uma amizade transcendental entre a alma e Deus e Krishna ele fala assim para Ajna não há neste mundo servo que me seja mais querido do que aquele que tampouco em algum momento haverá alguém mais querido e aquele que ouve com fé e sem inveja livre-se das reações pecaminosas e alcança os planetas auspiciosos onde reside os seres piedosos ó filho de Prita ó conquistador de riquezas será que ouviste isso com a mente atenta e acaso tua ignorância e tuas ilusões já dissiparam e Ajna ele responde Ajna disse meu querido Krishna ó pessoa infalível agora minha ilusão se foi por tua misericórdia recuperei minha memória agora me sinto firme não tenho dúvidas e estou preparado para agir segundo tuas instruções Hare Krishna não tenho dúvidas Legenda Adriana Zanotto